Vai subindo de vagas Vai voando de cancinho Como volta, volta e volta Vai seguindo o seu caminho O grande chora, o grande ora Ao ouvir a voz divina Na mensagem é pregada Como água cristalina E o poder de Deus invade A igreja e os alunos Até a criança chora Deus te muda o seu abenço E o inferno peça a porta E o tempo é o palco de um Pega o cruzão pela pareda É o poder de Deus caindo Se você quiser sentir A mão de Deus caindo A gente soando A limpar o ar de verdade Seu irmão se alegrando O seu amigas estranhas Sinal de grande amizamento Seja apaginado agora Já chegou o seu momento E o poder de Deus invade De Deus invade A igreja e os abelhos Os abelhos Até a criança chorar E eu vivo meu tempo A tempo Vivendo fecha a porta Fecha as portas E o que eu morro Vão fugindo Vão fugindo É a posição pela valenda É o poder de Deus E o poder de Deus invade De Deus invade A igreja e os abelhos Os abelhos Até a criança chorar E a igreja e os abelhos E a igreja e os abelhos E a igreja e os abelhos É a posição pela valenda É o poder de Deus E a igreja e os abelhos E a igreja e os abelhos